Como saber se o garoto está interessado em você? Ele está a quatro passos aqui e vou te explicar, cria. Vocês me perguntaram bastante isso no direct e eu estou aqui para criar um conteúdo relacionado a isso. O primeiro passo é a troca de olhares. Se tu está percebendo que ela está aqui, tu está trocando olhares com ela, é um indicativo de interesse. E como saber se ela está trocando olhares com você de fato? Para você perceber isso, a mulher vai olhar para você mais de uma vez. Porque a maioria dos homens médios, aquele homem mediano, ele demora para perceber que a mulher está trocando olhares com ele. Então, ela vai olhar a primeira vez até que o homem vai perceber que ela olhou para ele. E aí o cara vai fazer o contato visual e ele vai ficar olhando para ela. Aí ela vai olhar de novo para ele ter a certeza dele, porque parece que o homem precisa ter várias certezas. Então, no rolê, a mulher vai olhar algumas vezes discretamente. E você vai provavelmente olhar de volta se você estiver interessado. E isso é o forte indicativo de interesse, tá bom? E o segundo indicativo de interesse para você saber se a mulher está afim de você ou não. Isso é indicativo de interesse, tá? Não é certeza. Mas vamos lá. Vocês estão trocando olhares. Isso aí vocês já conseguiram. Começaram a trocar olhares. Beleza, que top. Agora, provavelmente, ela vai te dar um sorriso. Então, a segunda etapa é o sorriso, cria. Se a garota sorrir para você, significa que provavelmente ela está interessada. De longe, aquele mesmo sorriso, saca? Ela sorri assim, bem discretamente e tal. Dá um sorriso. E isso pode ser um forte indicativo de interesse. Então, presta atenção nessas duas coisas no rolê. Se ela olhou para você várias vezes e se ela sorriu, cara, é um indicativo de interesse muito forte. Então, presta atenção nisso. E o terceiro indicativo de interesse é quando ela chega para você, para conversar com você. Isso. Quando ela chegar em você, por exemplo, para perguntar, Pô, será que a gente já não se viu antes? Ou então, você está gostando do rolê? Esse tipo de conversinha é mais para ela trocar uma ideia com você, cria. É para ela quebrar o gelo. Porque tem muito cara que não tem atitude, tem muita mulher que está muito interessada. Então, elas vão, tá bom? E você pode fazer isso também, usar essa tática de quebrar o gelo e perguntar, Pô, a gente já se conhece em algum lugar? Ou seu rosto é familiar? Isso é uma tática muito interessante se você quer conversar com uma pessoa, tá bom, cria? E vamos lá para a quarta e última dica para saber se ela está interessada em você. Lembrando que tem muito mais. Se vocês quiserem, eu crio um outro conteúdo relacionado a isso, tá bom? E o quarto indicativo de interesse é o toque. Como assim o toque? Vamos supor que finalmente vocês chegaram e estão conversando no rolê. Como saber se ela te quer? Como saber se ela está interessada? O toque. Ela vai encostar em você algumas vezes. Ela vai tocar no seu braço, por exemplo. Se ela tocou no seu braço a primeira vez, você pode pensar que foi engano. Mas, provavelmente, ela vai repetir esses toques para te mostrar que não foi engano e que ela está interessada. E se ela toca no seu braço é uma coisa, se ela toca na sua mão, por exemplo, segura a sua mão, isso é um forte indicativo de interesse. Lembra, se está acontecendo esse tanto de flerte, se aproxima. E lembra, se ela está mostrando que tem interesse em você, mostra que tem interesse nela também. Por quê? Porque se não, cara, mesmo que ela está te mostrando interesse, se ela perceber que você não está interessado, ou que você está até interessado, mas você não demonstra esses interesses, ela provavelmente vai desistir. Por quê? Se o cara não quer, ela provavelmente não vai ficar insistindo, tá? Que já é raro uma menina ir fazer esse tanto de coisa, beleza? Mas, acontece, então presta atenção nisso se você quer passar da média. A média dos caras é baixa. E eu vou explicar isso muitas e muitas vezes. A média dos caras é baixa. E, mano, se você souber perceber a troca de olhares de primeira, os sorrisos, você vai saber flertar muito mais rápido e vai passar na frente de muita gente em relação à comunicação ou à sedução. Então, presta atenção nessas coisas, tá bom? E, cria, eu espero ter ajudado vocês. E, como vocês já estão acostumados, como vocês me acompanham, se eu ajudei, você, se eu te ajudei, paga 20 flexão. Bora, bora, bora!